Oi você quer pedir Ai eu acho que eu fui na casa Não vamos lá vamos aqui 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 Olha filha Eu trouxe essas frutas pra você Eu não gosto Ah não Sara Mas você tem que comer fruta Fruta é muito saudável Tem que comer filha Eu não quero que a gente ainda tem Mas põe uma maçãzinha Mais da verde Olha que linda O sinal é laranja Cravo Sara Não 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 quero Oxi Você tem que comer frutas Porque frutas é muito saudável Não E deixa ele ficar imitando a sua irmã Viu Não Então depois eu vou trazer Certo Tá Eu amo M&M Hummm 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 Ah Hummm 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 Meu prato tá bacio gente Olha Acabou E agora O que vou fazer O que é na minha cara Eu não sei O que é na minha laranja Uma cor roxo Meu Deus O que é na minha bochecha Outro Laranja Meu Deus do céu Tem muito Dove em mim Tô cheia de MMM Eu acho que eu vou falar com a mamãe Mamãe tá cheia de MMM Manta chá de MMM Manta chá de MMM Olha o som que você ficou Ficou com cada por de MMM Filha É que vai caminhar frutinha Eu fico cheia de frutinha Não Mas calma filha Eu vou ali Vou pegar o seu remédio Você vai ficar melhor Você vai ficar melhor nisso Tá Fica aí Vou pegar o remédio Gente E agora A Atena Quero Remédio Abra a boquinha Sara Abra a boca Fica boa Vai Meu Deus do céu Você não quer tomar Nessa situação E não quer tomar O remédio Vamos lá Mas será que eu vou ficar melhor com esse remédio de mel? Vai sim filha Vai ficar melhorzinha tá Um beijo Você tá pulando em ele na cara Meu Deus e agora? Você tá com um Já tá com dois Sara Vai pro seu nariz Olha Sara Você tá com uma criança Você tá com uma criança Ah Deixa eu ver sim Ah 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 A boca da cheia Ah Ai Sara Ah Como eu estou Vira aqui E agora A tia tá pegando a garganta Ah Vá Eu tive uma ideia A ideia Ah O remédio de mel Me dá Ah Estou muito doente Sara Que bom que eu aqui teu amor quer Ah Ah Eu vai ficar boa Eu vou ficar boa Sara Aí Ah Ai 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 Eu quero mais Ah, mamãe, você vai ficar melhor! Ah, que lindo! Vou dormir para o que você fica melhor! Ai, você fica tocando a cabeça! Sara, você ficou boa! Batata, mãe! Ai, lindo! Tá vendo, filha? Não é mais para comer doces escondidos do papai nem da mamãe! Desculpa, mamãe! Muito bem, oxi! Tem que pedir desculpa mesmo! E vocês, coleguinha? Vocês aí comem bastante fruta, bastante verduras, porque doces não faz bem para a saúde não, viu? Tem que ser moderado! E aí, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!